Ei, mano, diga, otário, olha-se no espelho, ah, não vejo nada, veja o seu reflexo, ah, o que? Você está feio, feio, eu? Tipo, hum, é só roupa, lembre-se de quando manda pra mente E santa que sente a sua destruição, oh, não, pois desde o então, você está no mundo da lua Mundo da lua, ela está louca, mundo da lua, muita loucura, cavando a sua sepultura Aparecida se volta, sei lá o que, ah, poderá acontecer desta vez com você Ei, cara, a saia dessas, influências, camaradas, valenciosos A não ser que você queira ser mais um embalo, um dependente drogado, prejudicado A por si mesmo, apelaço com as atitudes, mano, dando pra mente, sentindo contudo a sua destruição Acorda pro mundo, vacilão, ah, ah, assente que sente a sua destruição Um braço na mesa, um papelote, várias carreiras, sua tendência é curtir Se destruir, sua cabeça está pra lá de passado, se tornou o verdadeiro viciado A sua vida é um caos, você entrou em decadência Irmandade é de fé, já não há não mais, seus verdadeiros amigos são os que os estrois Sua cabeça, diretora de novas experiências, daqui que pipa pra mente Nova loucura, eu quero mais, estou estigado, vou curtir, sou um dependente sem Meda e, nas sequências, consequências, brutais, confusões, com o seu Olhos arregalado, pescoço todo virado pro lado, a sua língua enrolada, pois estava drogado Entrou em overdose, então, ah, 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 ah Sente que sente a sua destruição, mundo da lua, ela está lou, mundo da lua Muita loucura, levando a sua sepultura, mundo da lua, ela está no mundo da lua Muita loucura, levando a sua sepultura Seu passado atrapalhado, presente atordoado, um futuro mal visado e julgado Por pessoas que lhe julgam de outra maneira, todos atentos a tudo, a qualquer coisa Você não deixa de ser a grande preocupação, o grande problema de todos aqueles que o cercam Vira e mexe, volta tudo novamente, simplesmente, um adolescente doente Oficibói da malandragem, como é chamado, aí está a vida na mira De bandidos, polícia, mas fingindo que está numa boa O coitado foi preso, com um flagrante no bolso, ainda primário Foi solto de repente, mas deu com a língua, nos entes e vai rodar à toa Muitos já estão na sua captura, vacilão vai viajar de verdade pro mundo da lua Muita loucura, levando a sua sepultura Agora está pensando em uma estratégia, um jeito fácil e bem bolado de como sair dessa A REC BOOM Estratégia cumprida, acabe logo com eles antes que arranquem sua vida Mundo da lua, ela está no mundo da lua Muita loucura, levando a sua sepultura Mundo da lua, ela está no mundo da lua Muita loucura, levando a sua sepultura Foi prometido, concorda no pescoço Para acabar com a sua fissura, vale qualquer esforço Aço, estiga, só deixa você inquieto Mente em outros pensamentos maléficos Fazer, até eu vá buscar o bagulho, uma opção Encan, vinhando dos malucos para a petição Meu irmão, você não está satisfeito Anda fazendo a cabeça dos outros, já que a sua você não tem mais Aço, a mente pequena queimando pro dedo Queima, queima Não sei se você será Perdoado, perdoado Você, você será perdoado Mundo da lua, ela está no mundo da lua Muita loucura Cabando a sua sepultura Mundo da lua, ela está no mundo da lua Muita loucura Cabando a sua sepultura Mundo da lua, ela está no mundo da lua Muita loucura Cabando a sua sepultura Ora!